Vem cá, eu não tenho problema com a sua Você tá me bombardeando de piroca pra quê? Pra eu ficar apaixonada por essa piroca, é isso? É que eu vou só pra ela tá mordendo a boca Ela é serim pra cara dele e fala Tem que ser serim Toma, toma, toma safazinha É muito bom socar nessa boca, você tá apertazinha Toma, toma, toma safazinha É muito bom socar nessa boca, você tá apertazinha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma, cara, toma Toma, cara, toma Toma, cara, toma Toma, cara, toma Toma, cara, eu não tenho problema com a sua Toma, cara, eu não tenho problema com a sua Você tá me bombardeando de piroca pra quê? Pra eu ficar apaixonada por essa piroca, é isso? É que eu vou só pra ela tá mordendo a boca Ela é serim pra cara dele e fala Tem que ser serim Toma, toma, toma safazinha É muito bom socar nessa boca, você tá apertazinha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma, cara, e toma Toma, cara, e toma Toma, cara, e toma Toma, cara, e toma Toma, perua Toma que é de graça 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 Não foi que pra mim você é o mais pica danado